O secretário de Estado da Proteção Civil esteve em ceia. O governante começou por assistir a uma ação de fogo controlado e depois deslocou-se para o aeródromo municipal. Numa reunião com as autoridades locais, ficou a saber que existe a intenção de serem realizadas obras naquele espaço e diz que estas poderão avançar até porque existem verbas no futuro quadro comunitário 2030 para a área da proteção civil. Já aqui foi feito, de facto, um investimento apoiado pelo anterior quadro comunitário. Infelizmente a estrutura não foi ainda pensada nessa altura para a dimensão que se pretende para a proteção civil e há aqui necessidade de construir mais valências. E é isso que está a ser pensado pelo município e bem, no sentido de dar resposta ao conjunto de reformas que temos em curso, que visam robustecer a proteção civil a todos os níveis. Que há aqui já uma base de trabalho muito sólida, muito estruturada e com um potencial que, devidamente planeado, projetado e, obviamente, em condições de se poderem candidatar estes investimentos ao atual quadro comunitário ainda, no âmbito dos programas operacionais regionais, cuja reformulação do nosso POCUR aponta para termos, a curto prazo, verbas nos programas operacionais regionais e ainda mais no que respeita ao próximo quadro comunitário 2030, que vai ter seguramente importante fatia financeira para a proteção civil. O presidente da Câmara de Ceia espera também poder contar este ano com a presença de dois aviões pesados Canadair, que nos últimos anos têm estado estacionados no aeródromo senense. têm ainda a intenção de poder vir a acolher os futuros meios aéreos permanentes do Estado. E aquilo que nós aqui dissemos, de uma forma muito clara, é que continuamos disponíveis para poder albregar, digamos, os próprios meios, normalmente os meios pesados, e que, num contexto daquilo que é a realidade, em princípio, até porque vai haver aumento dos meios disponíveis, que nós venhamos também a ter, pelo menos os dois meios pesados e... Os Canadair. Os Canadair, portanto, e os meios ligeiros, até pelas potencialidades que a própria pista, portanto, tem, embora que eu ali já também com problemas que nós queremos efetivamente resolver e que, para isso mesmo, também esta reunião nos ajudará com certeza a resolver. SEI aposta na melhoria do aeródromo municipal para poder albergar mais meios humanos e aéreos.